E aí pessoal, aqui quem fala é o Japaê, temos aqui MT-130, KM-01 aqui ó, chegando em Rondonópolis aqui um caminho novo, que a gente tá fazendo aqui, é novo não, é a primeira vez que eu faço né e mostrar um outro lado de Rondonópolis aí pra vocês né, fiz um vídeo aí mostrando ali a gente vindo ali de Campo Grande pra Cuiabá e agora tamo aqui né, de quem tá vindo de Primavera do Leste e eu vou ali pra, ai, eu esqueci pra onde eu vou ali, é, eu vou pra ali, pra algum lugar ali, vamos ver se a gente acerta aqui, diz que a gente tem que pegar um contorno aqui né, o caralho, acho que era aqui eu acho que era ali o, onde eu tinha que entrar, uah, entrei errado ali acho que vou ter que fazer um retorno ali hein, tem que fazer um retorno ali e voltar pra lá, o troço é medonho vamos ver se a gente entra, fazer um quadrado né, uma rua, entra numa rua, outra rua, estão ligados, como é que funciona, pra gente voltar ali mas é bom pra vocês né, que tão conhecendo um pouco aí de Rondonópolis aí, aqui tem uma avenidona aqui, acho que vai dar um retorno aqui nessa avenidona aqui hein, até pensei em fazer uma gambiarra ali, mas o caminhão não ia dar não, não ia dar muito pra fazer a curva, então vamos ver se a gente consegue fazer o retorno aqui na frente aqui ó, tomara que tenha alguma ruazinha aqui né, acho que tem uma rua ali ó, vai dar só o ouro aqui essa rua aqui ó, olha só o ouro aí ó, hã, hoje é aquele dia né, hoje é dia, hoje é dia 24 de abril de 2022 Oi rapaz rapaz, eu falei com o Rafael, tem uns cartão que não dá pra sacar de coisa, aí eu falei com o cara lá, o cara disse lá, esse é um cartão que deve, a hora que quiser pode comprar 10, que saca 500 pilha, cada vez, aí eu tô passando pelo Via Fácil né, vai meio óbvio na prova, é, mas no contrário, eu tô passando pelo Via Fácil, se der merda tá positiva Silvio, eu também tô passando pelo Via Fácil, ali no postual dali eles tinham cadastro ali, tinha cadastro, é só pedir ali, ele faz a nota no cadastro ali certinho, chegando agora aqui no alto, tem uma perdida aqui rapaz, você tá doido, quase que entrei pra dentro da cidade aqui, de Rondonópolis aqui, tem que entrar um, tipo um trevinho antes ali né, é o rapaz ali, o Silvio, o senhor carregou junto comigo ali, na verdade ele carregou um dia antes, que ele, a carga dele, a empresa tirou lá da Cargill, eu fiquei pra um dia depois mas tá bom, aí ó, voltamos, era aqui ó, era aqui, que era pra entrar GPS mandou erado, mas tá bom, como vocês conheceram um pedacinho ali de Rondonópolis né, esse aqui é tipo um anel viário né, daí pra tirar os caminhões de dentro da cidade né, então eles fazem esses anel viários aqui ó, e tiram o fluxo do fluxo mais pesado né, de dentro da cidade, é uma bela de uma alternativa né, é bom pra todo mundo, pros caminhoneiros, o pessoal da, pros moradores né, toda a sociedade ganha né, o padrão de anel viário assim, geralmente, eu acho mais certo de anel viário é não ter entradas e saídas pra cidade né, porque o anel viário é só pra quem vai passar pela cidade e não vai parar né, é aquele trânsito que vai passar direto, agora quando você começa a colocar muitas entradas pra dentro da cidade, pro anel viário, a população começa a usar o anel viário como uma avenida né, pra se deslocar de um lado a outro da cidade né, é igual o contorno de Curitiba, o contorno de Curitiba, toda vida horário de pico, ele é aquele trânsito imenso, por quê? O pessoal usa o contorno de Curitiba, tipo, passar aí de São José dos Pinhais, a entrar do outro lado lá em Pinhais, entrar por Curitiba ali por Pinhais, por Piracara, ou eles pegam ali, vai pra cidade industrial né, entendeu? Então acabou se tornando parte, o anel viário, o contorno de Curitiba se tornou uma rua, uma avenida de Curitiba né, e o propósito dele era apenas eliminar o trânsito pesado de quem tava apenas passando por Curitiba né. Mas é isso aí, depois da perdida, acho que agora estamos indo certo, agora o GPS já reajustou a rota e a sorte é que a gente não foi bloqueado né, que eu tô rastreado, vai que uma dessa aí bloqueia, aí fica bonito de ver, aí o cara perde mais um tempão pra desbloquear caminhão, aí você tem que explicar que se perdeu, daí o cara lá se sente no direito de dar uma mijada no cara, como se tudo aqui fosse fácil né, como se o motorista fosse obrigado a conhecer todas as ruas, todas as cidades, né, a gente é obrigado a tudo, o cara que tá lá na tela do computador dele lá, é tudo fácil né, ah não, porque se era pra ter vindo aqui né, quem tá sentado no computador é fácil, agora ó, o cara que tá aqui né, gravando o vídeo ainda, aí é doideira, mas tá dando certo, graças a Deus, não bloqueou, nem sinal deu no teclado, é sinal que tá tudo certo, tá tudo dentro do esperado né, até porque eu acho que quando dá fora de rota, ele dá um tempo ou um certo km pra dar fora de rota né, eu acho que é pra dar esse espaço do cara poder se perder e coisarada né, eu sei que quando sai fora de rota assim, ele demora um tempinho pra dar fora de rota, eu sei porque quando eu tava vindo aqui pra Cuiabá, essa viagem, eles botaram a minha rota por Londrina, Maringá né, subi ali, saí lá em Presidente Prudente mais ou menos, e eles tinham me passado a rota por Ourinhos, eu saí fora ali e de repente o caminhão começou a pitar fora de rota, fora de rota e bloqueou, daí o rapaz me mandou a minha rota e tava por Londrina ali, daí eu vi que demorou um certo tempo pra eles mandarem a mensagem né, pra bloquear, demorou uma meia horinha, saí fora de rota meia hora e eles, eu dei aí uns uns 10km pra mais aí, daí eles me bloquearam. Aí tá bom, deu certo, isso aqui importa, o negócio é dar certo, é o que eu falo, às vezes a gente reclama, a gente passa um trabalho aqui, o trabalho ali, faz parte da vida a gente passar trabalho, a gente faz de tudo pra não passar nenhum trabalho, mas faz parte da vida passar um trabalho também né, mas o importante é no final a gente não dá prejuízo pra ninguém, a gente não prejudicar ninguém e no final dá tudo certo né. Aqui é um bairro ó, do lado esquerdo aí ó, o domínio de gente Grafina né, e é isso que acaba com os contornos, com os anel viário, coisa e tal né, o pessoal começa a construir né, a crescer a cidade em torno do anel viário, e quando você vê, vira uma grande avenida né, da cidade, aqui já disse que é uma avenida, logo mais a frente a gente vai entrar na avenida dos estudantes. E até o Rio de Janeiro a gente tem um bom pedaço pra andar, 1.704KM, é chão hein. Hoje vamos ver se a gente consegue dormir pelo menos no estado de São Paulo né, conseguir dormir pelo menos lá em São Paulo lá já é um grande avanço aí, uma grande ajuda. Vamos ver né, vamos ver, faz tempo que eu não ando pra cá, eu já até andei ali pro lado do, acho que é Chapadão né, Chapadão, vamos ver certinho isso aqui pra gente não fazer burrada né. A gente tem que entrar aqui ó, fica bem ligado né, ali tinha duas entradas do lado direito né, peguei e dei uma abertura no GPS aqui pra ver se, com um maps ali pra ver qual delas que eu tinha que entrar. É tudo muito rápido né, você chega no lugar aí, magrinha pulou ali a meia lombada ali, se tivesse muito vento ela tinha voado, a moto tinha ido e ela tinha ficado, troço é medonha, o lugar, vou abrir rapidinho ali, olhei e já pá, bati, não é na segunda, daí tem uma placa ali de proibido caminhão, tudo isso já, tudo isso tem que passar rapidão né, pra ter a decisão na hora, ai, mas deu certo, a lombadinha igual a essa, a magrinha passou, ela deu, ela deu um sarto pra cima, quando eu pensei, agora a bisbair ela fica, ela fica voando né, lineando que nem uma pipa, troço é medonha, e é movimento né, pra um domingo aí né, cidade aí bem movimentada né, aqui ó tchau 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 Amém. 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 Rapaz. Que lugar é esse, hein? Agora o cara não sabe se é por aqui mesmo, se não é. Nossa, é medo. Brindadeira.